Mostro famoso pelo 5-7 A moto vermelha na linha amarela Rap de dia, assaltante de noite Não tenta reagir, cê não tem tragédia Gente dos inimigos tá pedindo trepa Foi eles mesmo que começou a guerra Medão na missão é de ração, é Não atira a dor, tá bem na sua reta Isso é um perigo, neguinho no rio Petão de 90, fura a Mc Steel E carrega e aplica em cima da barca Se o porco chorou, o palhaço sorriu Saí de madrugada pra cantar em boate De carro, bicho voado sem placa Não paga imposto, me paga em plaquia Que eu vou sonegar dentro dessa moncler Se eu ando com a gaga, eu não ando com os neis Regência de trap, de trap, de trap Cozinhando um hit igual o cozinho crack Fumando maconha pra tirar o stress Botando soldado pra limpar o aé É o Waka